Uma das coisas que tem se confirmado, hoje mesmo eu estava relembrando vários contatos que a gente teve, pessoas que foram marcantes, decisivas no meu caminhar, no nosso, algumas delas, muitas delas são comuns no nosso processo, então observando como que realmente é fácil você apagar a chama do descontentamento. Eu vi pessoas assim que realmente viviam momentos de terrível descontentamento, de terrível solidão de percepção de mundo, não é a solidão física, solidão do estado de consciência, em que ela tem uma percepção extraordinária do que essa ordinariedade de visão na qual está todo mundo inserido pela estrutura do condicionamento social. E pessoas que pelo descontentamento delas, ser muito maior que o nosso, já dê um reflexo para aquele estado inicial de descontentamento que nós estávamos. Pessoas que, inclusive, acabaram apresentando vários materiais muito importantes para nós. E que hoje, pela facilidade de encontrá-las aí nesse mundo das redes sociais, você vai e vê pelas postagens delas, é óbvio que você está postando dentro da rede, aquilo que mais você está vivenciando, aquilo que você está mais acreditando, aquilo que você está dando mais valor, aquilo que mais está te afetando, aquilo que mais está chamando o teu olhar. E você vai e percebe como o engajamento em algum tipo de militância, tira totalmente essa necessidade imperiosa de descobrir alguma coisa além daquilo que foi construído pela mente humana. Então você vê que a grande maioria acaba realmente se desviando, alguns poucos sérios, porque não aguentam também fazer frente àquilo que elas acabam vendo em si mesmas. Em ver o tamanho dos seus condicionamentos, de sua bestialidade, de suas manias, de suas tendências. Não consegue fazer frente a isso, que é aquela coisa que a gente sempre fala, a mente pega e tudo aquilo que está vindo à consciência, ela pega esse material para criar conflito. E para dar um jeito de abafar a continuidade de um aprofundamento nesse autoconhecimento que é a única coisa que pode libertar a gente de estar funcionando nesse modo automático, mecânico. Então alguns eu vejo que eles saem do processo porque não aguentam fazer frente a isso. porque realmente é muito difícil você ser brutalmente honesto, cirurgicamente honesto, na percepção de tudo aquilo que é falso em você e tudo que você construiu de falso durante décadas de um viver inconsciente. Outros, pela pressão da família, pela pressão dos seus comprometimentos, acabam se ajustando na busca da segurança financeira, na busca de se organizar profissionalmente de alguma forma, investem toda a sua estrutura psicológica e financeira e seu tempo na organização dessas coisas. E aí fica extremamente dividido e as exigências sistêmicas são muito mais fortes, a exigência do financeiro acaba sendo muito mais forte, a dependência do parental, do familiar acaba sendo mais forte. Por não compreender como o funcionamento da estrutura, acaba se ajustando, se empregando aqui. Acaba também se ajustando e cortando esse aprofundamento que naturalmente vai produzir descontentamento, vai produzir desilusão e como a gente foi condicionado a ver o descontentamento e a desilusão como uma coisa ruim e não como uma bênção que está tirando você do falso, as pessoas acabam saindo fora do processo. E uma das coisas que eu percebo que é muito forte também, que produz esse distanciamento da busca, é o engajamento na militância política partidária. Isso toma a mente de uma maneira, sabe, que é muito interessante porque cria um bode expiatório, né? A problemática não é mais o seu interno, a problemática é esse externo. A problemática não é o seu ego, não é a sua limitada consciência, a sua limitada percepção. Não que não seja o externo também, mas não é o seu. Não é os seus condicionamentos, não é nada disso. É o outro, é o condicionamento do outro, é a ambição do outro, é a corrupção do outro. Não é a minha própria corrupção. Eu não preciso olhar a minha própria corrupção. É fato que tem a corrupção externa, mas não é o foco. Não é o foco. Não é esse o intuito do processo, do paradigma. É olhar para o que está aqui dentro. Quem está te limitando não é o externo. Quem está te limitando é justamente a sua limitação de percepção e compreensão do externo. E nessa compreensão ter uma transcendência dos valores do externo e saber como lidar no externo sem ser maculado pelo externo. É porque essa não compreensão é que até inclusive divide o externo e o interno. Que é essa compreensão, essa falta de compreensão, essa ignorância, esse não conhecimento de si mesmo é que faz toda a divisão. E é onde está o conflito. E lógico, no interim disso, você tem também, visto que a gente já conversou várias vezes, que é essa questão do apelo sexual, do apelo do mito romântico que está fortemente inserido em nós, de que no encontro de sua alma gêmea ou do sexo perfeito, você vai encontrar o real sentido, a sua felicidade, a sua liberdade, o seu canto, sei lá o que. Então eu percebo que esses fatos, essas ocorrências, elas vão tirando você dessa, elas vão apagando a chama do descontentamento. Você vai entrando de novo no coro dos contentes, né? Fácil, fácil. Você vai se setorizando num canto de contentamento. E fica ali naquele canto de contentamento e se você encontrar alguma zona de conforto nesse canto de contentamento, você vai começar a disputar com os outros que estão querendo também pegar um pedaço desse canto de contentamento ou abalar esse seu limitado canto de contentamento, né? É aquele lance que falei uma vez, né? O canto das sereias é doce e encanta, mas a percepção do real espanta. Então como que é realmente difícil ficar e manter isso daí? É mesmo porque que eu vejo... Você encontra um guru também, isso é outra coisa que a gente viu, né? E quando você entra então nessa área da crença, é inacreditável, né? O que a mente é capaz de fazer, as ilusões que ela cria de contentamento e ideias assim extremamente absurdas e irracionais que você percebe que são só mesmo mecanismos de fuga da realidade do seu viver cotidiano, né? Então você até busca aí... Talvez a realidade que é. É, realmente você busca inclusive seres ascensionados, transmissões de outras dimensões, sabe uns negócios assim que você vê que aí a pessoa também vai saindo dentro do próprio campo da espiritualidade, da busca, onde ela começou essa busca por causa do descontentamento, esse próprio descontentamento faz ela se contentar com absurdos, com ilusões, e que ela sem perceber, só está trocando de ilusão, e essa ilusão vai levando ela para um embotamento que sem ela perceber ela vai voltando naquelas situações que ela já tinha aberto mão por causa do descontentamento real e voltando a se contentar com aquelas situações que no início da chama do descontentamento ela percebeu como falsa. É, mas o que eu vejo também, uma coisa que leva muito a esse ajustamento, tanto o ajustamento social, familiar, como de crença, é o fato de que a maioria está vibrando isso. É muito pequeno o número de pessoas e normalmente no decorrer da caminhada, as pessoas não cruzam com pessoas que estão buscando realmente aquilo lá, né? No caso, por exemplo, hoje a internet ela proporciona esse encontro, então isso facilita muito, mas nós mesmos no nosso início de caminhada não existia isso, a gente teve que ralar muito por nós mesmos, né? Não tinha material assim disponível como tem hoje, não tinha esses grupos, né? Não tinha nem o Facebook e tal, então a gente teve que ralar muito. Então eu vejo que essa questão também de todo mundo, a maioria está apelativa a coisa, é muito forte o chamado para a normose, para se ajustar na sociedade, né? É um ideal, né? E aí como você fica muito confuso, porque traz muita confusão, o processo traz muita confusão, tem uma hora que a gente acha que está enlouquecendo, que não tem nada a ver, e aí como você não tem pessoas para falar sobre essa cura... Para ter um espelhamento... É, dessa cura, entre aspas, você só tem ali a doença, então você acaba se ajustando na doença, achando que a doença é o modo saudável de ser. Enquanto você não perceber que não é motivo de sanidade, não é sinal de sanidade ajustar-se a uma sociedade doente, como disse o Ká, Enquanto você não perceber visceralmente isso, esse apelo de ajustamento, de se conformar, enfim, vai ser sempre muito grande e vai ser difícil aquele que vai escapar disso, vai voltar. Então eu vejo que é tudo um processo de você acreditar em sistemas de crença. Por exemplo, eu falei sobre a questão do engajamento partidário na militância política. É um sistema de crença isso, que é você acreditar que ao se filiar, ao se ligar a uma determinada linha de pensamento ideológico, político... A um partido, que o nome já diz tudo... Você vai ter uma transformação, sua vida vai ter um sentido, vai ter uma real liberdade, ou mesmo, e isso você tem que seguir também, né? Quando você está filiado, você tem que seguir as ideias dessa sua filiação. Você tem que repetir o que esse partidarismo pede, a crença desse partidarismo, o objetivado desse partidarismo. Você tem que seguir aquilo. Certo? Que não é diferente de quando você elege um mestre. É, mesma coisa. Com os seus ensinamentos. Então você também passa a fazer uma militância espiritual dos ensinamentos desse mestre. Então você lá tem a propaganda política, e aqui também você passa a ter a propaganda espiritual. É. E como que é fácil a gente também fugir do descontentamento através do conteúdo de propagação intelectual dos conteúdos postulados por esse mestre, por esse sistema de crença organizada, por esse grupo organizado de conceitos e tradições. como também é fácil você aplacar com uma prestação de serviço relativo a esses mestres, a essas organizações, você também aplacar esse descontentamento. Fazer uso de um material que se realmente está sendo utilizado com a totalidade do ser que você é. Se você está se aproximando desse material com a totalidade do seu ser, não só intelectualmente, ele vai produzir inevitavelmente descontentamento, inclusive com o seguir desse material. Você vai perceber que, por mais afiado, por mais aguçado que é esse material, ele não tem a possibilidade de abrir a porta do oráculo da liberdade do espírito humano. Não tem? Não, ele é só uma seta. Agora, se você está usando esse material simplesmente para anestesiar o descontentamento, para aplacar o profundo sentimento de ansiedade, de solidão, de insatisfação, de tédio, de incompletude, você vai para esses materiais e se contenta em ficar propagandeando esses materiais e com a ajuda desses materiais impedir de você ir mais fundo em si a um ponto de descontentamento tão grande que você veja a profunda emergência de explodir alguma coisa além de tudo que é conhecido. Percebo que mesmo essa filiação partidária a um determinado tipo de linha espiritualista, a um determinado mestre, a um determinado número de conceitos e tradições, isso também acaba impedindo o mergulho profundo, visceral que possa ocasionar esse estado de inexplicável, inefável, descontentamento, angústia. Sentimento de morte, sentimento de morte, sentimento extremamente consciente da falta de sentido de tudo que é postulado pela mente humana para que possa ocorrer uma transcendência dos estreitos limites da mente humana, que possa transcender esse inescapável sentimento de limitação própria, que percebe a própria limitação de como transcender a limitação autoimposta por causa da limitada visão, da limitada percepção. É, por mais que você tenha o conhecimento, você ainda não sabe. O conhecimento ainda está no conceito, ele está na ideia, na teoria, ainda está ali no intelecto, ele está ali, mesmo que você já está absorvendo algumas coisas e tal, mas eu vejo que mesmo com tudo isso, ele não te dá possibilidade, ele não consegue transcender. Não. Não tem como. Ele, por ele mesmo, ele fica dentro daquela esfera limitada, dentro daquele círculo ali, que ele não, é uma redoma que ele fica preso, que ele não consegue, ele consegue perceber até. Então, no momento que você já consegue perceber a limitação, já é um passo a mais, mas não, não é o, é um passo, mas não é o, ele não te leva, esse passo não te leva. O que eu vejo, assim, que um real, vamos usar essa palavra, que é uma palavra perigosa, mas vamos usar essa palavra só para se comunicar, que o real ensinamento espiritual, ele só aponta em si o que já tem na mente, ensinamentos, o que em si já está na mente e que é falso. Então, o verdadeiro ensinamento espiritual é só para te apresentar o que está contido na sua mente e que produz uma limitação que está atrapalhando, que está causando conflito. Da sua livre expressão de ser. Então, eu percebo que o verdadeiro ensinamento espiritual, ele não te dá nenhum acúmulo de conhecimento para você usar num determinado momento, num determinado período de tempo. Você vai buscar na memória para resolver a coisa. Não, esse verdadeiro ensinamento, ele só te apresenta o que tem falso na mente, te apresenta de uma maneira tão importante que aquilo não tem mais espaço em você. Então, imediatamente, ele já produz um esvaziamento da identificação com aquilo. Então, o verdadeiro, vê que coisa, você está se sentindo vazio, está se sentindo incompleto, você corre para buscar o ensinamento, para ver se te preenche. Então, se o verdadeiro ensinamento se apresenta, ele não vai produzir preenchimento, preencher o que já tem na mente. Não, ele vai tirar cada vez mais o que tem, o que está preenchendo o espaço da mente. Ele vai ampliar o estado de vazio. Consequentemente, ele vai ampliar o estado de descontentamento. Ou seja, disso que a mente ainda se contentava. Ele vai tirar isso cada vez mais. Ele vai ter que produzir cada vez mais esse descontentamento que produz um esvaziamento. Que dá espaço para quem sabe, nesse vazio total da mente, que é muito difícil de você manter, porque a gente é facilmente dispersável. As memórias clamam, chamam você para novamente voltar a alguma coisa, a se entreter novamente com algo que você já percebeu como falso, ou traz a lembrança de algo que você ouviu, mas não experimentou. Quer dizer, é muito difícil você manter esse estado de esvaziamento e deixar que o próprio descontentamento, o próprio vazio, vá apresentando cada vez mais o vazio e o descontentamento das limitadas situações que se apresentam, das limitadas sugestões que se apresentam, das enormes novidades velhas. de distração que se apresentam, ao ponto, quem sabe, de ter uma explosão de algo que produz real contentamento, e da qual você não depende de nenhum objeto externo, de nenhuma circunstância, de nenhuma movimentação, não requer espaço-tempo. Isso é em si, é pleno em si mesmo. É que não sobra espaço para você pensar, né? É. Nesse vazio, nesse ato, quando não tem pensamento, a coisa pode ser que ocorra nesse vazio. Essa chama do descontentamento, se ela é levada com seriedade, ela produz essa chama que não tem fumaça. Ou seja, que não fica marca. Que não tem como ficar apegado nisso. Mas são raríssimos mesmo os que conseguem ir se libertando cada vez mais de todas essas coisas que o homem criou justamente para tentar fugir do descontentamento. Porque qualquer homem que for um pouquinho sério, que conseguir sair da sua limitada área de ação para a qual ele foi condicionado a viver ali tecnicamente, profissionalmente, se ele conseguir sair daquele discurso batido que ele produz durante 30, 40 anos, se ele te lançar um olhar um pouquinho só, não tem como ele não ficar descontente. Inclusive com essa própria linha limitada de produção dele, de interação dele, num limitado espaço, num limitado assunto, numa limitada abordagem. Se ele for um pouquinho sério, não tem como ele não ficar descontente com um padrãozinho que foi estabelecido para ele de como que é viver, do que é viver. Ver o falso e ver que aquilo não proporciona vida. Aquilo lá é uma coisa que estagna, que fica ali, mas você vê que a maioria das pessoas estão presas nisso mesmo que não conseguem ver. Acham que é daquele jeito, mas é assim, viver é isso aí. E dá continuidade a cada vez mais, reforça mais aquilo. Pelo próprio medo que eu vejo da solidão, de não ter segurança, de não ter autopreservação. E aí as pessoas... Não, é assim. Se amolda naquilo lá. Tem um molde ali padronizado do que é viver, entre aspas. E todo mundo adota aquilo, ajusta aquilo e pronto. E nem questiona. Acha que é aquilo mesmo e pronto. Então eu vejo que bendito é aquele que tem a chama do descontentamento. Que só esse vai poder saber, quem sabe, uma hora, o que é a verdadeira liberdade. O que é viver realmente. Não só existir. Porque eu vejo que essa chama do descontentamento não deixa a gente se contentar, se conformar. Por mais que você... Se ajustar, se amoldar. Você pode até aceitar o que é naquele momento e tal, mas essa chama, ela te move. Ela te move. Ela te faz caminhar, né? Ela te faz... Você não para. Ela não deixa você encostar a cabeça numa limitada zona de conforto. Numa zona de conforto. De jeito nenhum. Limitadíssima zona de conforto. É isso que eu vejo. É pra mim, na minha experiência, essa chama do descontentamento. Quando eu... Quando a coisa começa, ela já fala, não, mas peraí, ó. E já mostra, né? Porque às vezes a mente quer já se amoldar, quer ficar ali parada, né? Essa... E é engraçado que quando eu converso com as pessoas, principalmente gente que às vezes faz tempo que eu não vejo e que não tá no processo, né? Normalmente. Aí o pessoal fala, ai, como é que você tá? E eu sempre falo, caminhando. Pra mim, caminhar, caminhando e põe uma reticência. Caminhar, eu tô andando. É não ficar no passado. Eu tô caminhando. É não ficar no passado. Mas as pessoas acham que eu tô falando de uma forma depressiva, que eu tô empurrando a vida com a barriga. Não é isso quando eu quero dizer isso. Porque empurrar a vida com a barriga é aceitar esse mal dos operandos que tá aí, se conformar, se estagnar, ficar numa zona de conforto. Isso, isso é empurrar a vida com a barriga. Aqui no caso da gente, eu vejo que a gente tá prosseguindo, você não para. E é um parar sem ação. É uma coisa louca, aquela coisa louca que a gente vem falando dos paradoxos que há no processo, no paradigma. é um caminhar sem fazer, é só olhar, esse caminhar é que você continua, você não tá ali parado, não tá ali querendo adquirir, querendo achar que é isso ou aquilo, externamente e tal. E é o mergulhar, caminhar, né? Esse caminhar é estar mergulhando o tempo todo aqui internamente e ver, né? E ver o que que... quem sabe uma hora a gente consiga ver totalmente aí a coisa e saber o que que é mesmo. Outra coisa que eu percebo que é usado pra placar essa chama do descontentamento é o rememorar do passado. Nossa, todo encontro que você vai na normose não dá outra. É o rememorar do passado. Não dá outra, é um pé no saco. Não dá... Você vê, as pessoas não estão vivendo o momento... Elas também estão entediadas, elas estão vivendo tudo isso. Então, pra fugir da realidade de cada um, eles vão naquelas memórias que normalmente são ilustradas, pintadas, coloridas, não é bem daquele jeito. As memórias, nos álbuns. É, tudo é tudo muito lindo, maravilhoso. Nos encontros. Mas você vê que a mente, ela... Essa é a alteração. Eu vejo que é o novo que a mente acha que é. Ela vai lá no passado, pinta tudo bonitinho, colore, dá uma... Cada vez que conta a história de um jeito, né? Por quê? Porque esse é o novo da mente, é dar uma mudancinha, uma mudadinha ali e tal, pinto de rosa, pinto agora de lasa ali e tudo. O lance da mente é decorar... É uma coisa louca. É decorar... A cela. Ou tornar cada vez mais espaçosa a cela. A cela que prende. E ninguém percebe que está preso, está preso. Está preso a todos os condicionamentos, a esse modo de vida medíocre, superficial, e todo mundo acha que é isso. Está todo mundo preso, todo mundo ligado. E se prendendo cada vez mais, porque o fato de eles estarem ascendendo, prosperando financeiramente, ali aquela coisa, pode ser que eles até percebam, né? Que eles estão cada vez mais se chafurdando nessa forma de viver. Estão cada vez mais escravizados e não percebem, né? Essa ascensão... Só não tem a corrente. Essa ascensão que tem a medição da sociedade, ela não produz liberdade. Ao contrário, ela te escraviza cada vez mais. Porque você está preso a vários carnês e carnês altíssimos ali. Isso aí... Isso aí... Basta ter um pouquinho de olhar que você percebe que... Que essa é aquela cenourazinha que colocam para o burro sair correndo atrás, né? Isso daí não dá, né? Um pouquinho de percepção, você cai fora disso daí, né? E aí é assim. Mas só vai começar a cair fora disso quando instalar um profundo descontentamento com a zona de conforto. Onde o cara se percebe quase morto. Quando instalar isso, quem sabe tem um despertar. Onde também não é fácil esse despertar, porque você vai perceber que você encostou a escada do lado errado da parede, certo? E, velho... Quando você começa... Isso para a mente... É terrível dela aceitar que ela fez o investimento em valores falsos por décadas. E aí quando ela percebe... Isso que é o difícil também do autoconhecimento e que a maioria não fica. Porque quando ele... Já é difícil ela aceitar esse investimento ilusório. E aí quando ele começa a perceber o resultado do que ele fez com essas ilusões, o comprometimento próprio e de terceiros, pô, também a maioria não aguenta. Não aguenta. Aí vai se anestesiar para não molhar. Aí é mais fácil cair num condicionamento psiquiátrico de um rótulo e começar a se anestesiar também para não olhar. Porque não vai ter condição de olhar. Com os fármacos... Com a farmacodependência... É, há pessoas que já não têm mais condição de olhar para isso. Elas estão tão embotadas, estão tão condicionadas, a mente está tão fechada que não tem mais como... como olhar para isso. Não tem mais como. Isso aí vai... Sei lá o que pode causar, né? É. É isso aí. 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 É isso aí.